Pro meu grande amor Pro meu amor Quero você bem perto de mim Oh, meu grande amor Meu amor E sentir seu corpo junto assim Desde o momento em que eu te vi Me apaixonei E me envolvi demais Momentos lindos de prazer Me enlouqueci Então damei e foi mal Pro meu grande amor Novo amor Quero você bem perto de mim Oh, meu grande amor Vindo amor Nosso amor Não vai chegar ao fim Vou me arrumar e esperar Você voltar Pra me fazer feliz Beijar seus lábios sensuais E te querer Como ninguém Como ninguém Te quis Te quis Pro meu grande amor Meu amor Quero ter você Perto de mim Perto de mim Oh, meu grande amor Tão lindo amor Tão lindo amor Perto de mim Perto de mim Perto de mim Pro meu grande amor Meu amor Quero você bem perto de mim Oh, meu grande amor Belo amor Quis sentir seu corpo junto a você O meu grande amor Lindo amor Quero você bem perto de mim Ó meu grande amor Lindo amor Nosso amor não vai chegar Lindo amor Lindo amor Quero você bem perto de mim Ó meu grande amor Lindo amor Nosso amor não vai chegar Lindo amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor